de uma cooperativa, porque ela tem uma filosofia de trabalho em conjunto, trabalho em equipe. E o importante, numa cooperativa, o resultado gerado no final do ano, ele retorna ao associado. No momento que a cooperativa tem um resultado bom no final do ano, parte desse resultado volta ao produtor para que ele possa também investir. Se a cooperativa sozinha crescer, não é interessante, o produtor tem que acompanhar o crescimento também. Mas as cooperativas têm no seu sangue o espírito da coletividade, trabalho em conjunto, de desenvolver o social muito mais forte do que em qualquer outra empresa privada. Neste momento, as ofertas são tentadoras de terceiros, mas o que eu gostaria de dizer ao produtor que não se acerta ou se alejou da cooperativa, é que a cooperativa tem 67 anos de vida, e há passos por muitos mudanços de governo, inclemencia climática e outros factores, e seguimos em pé. Quando um terceiro hoje te oferece muito e amanhã não lhe convém, se vai do país como o passado, do país, da localidade. Nós temos na época de cosecha as caminhonetas recorrendo e captando cereais. Quando, a lo mejor, a localidade não lhe aportam nem um quilo de pan. Então, hoje vemos que o produtor que se asocia à cooperativa, não só tem um ingresso melhor para ele, mas que tem um melhor ingresso para os filhos e para a família, ou para o povo onde vivem. Não tenham medo de se associar. Seja desde uma cooperativa, seja desde uma própria asociación de produtores, eu acho que há sempre mais e melhores possibilidades no fato de trabalhar em conjunto. É muito mais simples, se faz mais levadera a atividade, e se podem defender os interesses de essa produção que se está fazendo de uma maneira muito mais forte e muito mais enérgica. Esse foi o fim com o que se constituíram as cooperativas, e acho que é, de alguma maneira, o volver a recuperar um pouco aquelas raíces que, havendo passado 60 ou 100 anos, hoje por hoje estão mais vigentes que nunca. Necesitamos, especialmente aqueles que somos pequenos, estar cerca, estar juntos, para poder funcionar de uma melhor maneira. Uma vez um professor me disse, é muito mais fácil asociarse que fundir-se, e muitas vezes para os produtores agropecuários nos custa muito entender isso. Hoje, em os países da América do Sul, há um novo horizonte para as cooperativas, asociações e gremios da nova ruralidade. Um horizonte sem fronteras, um caminho de desafios e possibilidades que se camina entre todos. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.